Fala galera, aqui é o Abut, no vídeo de hoje estou trazendo pela primeira vez no canal Mais um vídeo da nossa série de jogos de destruir a cidade Desta vez estou trazendo pela primeira vez no canal Este jogo recém-lançado chamado Mon Ponteo Ou melhor, o joguinho do cortador de grama Isso mesmo, eu sou um cortador de grama Saio cortando a grama, saio cortando as árvores E no final eu estou cortando o prédio, casa, estou cortando tudo Não se esqueça que o link do jogo está na descrição Onde está disponível para celular, iOS e Android Me siga nas redes sociais, Instagram e Facebook Esses aqui que estão aparecendo aqui embaixo Bora dar um play e bora jogar Seguinte galera, tem como escolher a cor do teu cortador de grama Não tem cortadores personalizados Agora no começo tem só a corzinha aí para você escolher Eu vou começar aqui com o cortador de grama vermelho Que é o mais maneirão na minha opinião Bora dar um play e bora jogar 3, 2, 1, começou No começo a gente vem aqui, eu vou pegando as flores As coisas maiores eu não consigo pegar É a mesma coisa que o Rol.io, o Tornado.io Você só consegue comer as coisas que são menores que você Vou pegando aqui, eu estava em primeiro lugar Agora eu já estou em terceiro Nesse jogo você precisa ser muito rápido Porque os outros jogadores também são muito rápidos Se você não for rápido, você perde Eles vão lá e te comem, cara Olha isso, matei o amiguinho aqui Cortei ele, né Porque eu sou um cortador de grama que vou ficar gigantesco A gente aqui nessa fase tem 2 minutos 2 minutos para ficar gigantão e vencer a partida Tô com a coroa, então estou em primeiríssimo lugar Já consigo pegar essas árvores Com o amiguinho, caraca, matei o carinho gigantinho 40 segundos 45 segundos, vão pegando os carros Aqui eu consigo? Ainda não, velho É muito difícil conseguir destruir as construções Ó, aqui eu consigo já? Agora eu já consigo, beleza Tô conseguindo destruir as construções Tô no level máximo 32 mil pontos, caraca, velho Eu já joguei algumas vezes esse jogo Eu nunca tinha conseguido chegar nesse nível máximo Só sei que eu vou destruir o amiguinho aqui, ó Falta 20 segundos E vamos partir para esses prédios gigantões aqui Vamos ver o que a gente consegue destruir Beleza, 44 mil pontos Falta 3 segundos Destrói o maior prédio do jogo Meu Deus do céu Mano, eu achei que era impossível destruir esses prédios gigantões Não é não, é fácil É só chegar no level máximo 51 mil 632 pontos, velho Meu novo recorde aqui jogando pela primeira vez com vocês Bora continuar aqui E vamos mudar a cor do meu cortador de grama Eu vou ficar verdão da cor da grama mesmo Para confundir meus inimigos E bora dar um play, cara Vão correndo aqui, ó Vão pegando as florzinhas já de início Vão pegando as florzinhas Vamos crescendo Agora já consegui pegar esses arbustros Meu Deus do céu, velho Tô crescendo mais rápido que da outra vez Tô pegando prática, né Ficando gigantesco E tô em primeiro lugar Ainda não consigo pegar os carros Come a cerca Pega as arvorezinhas Vão crescendo Aqui já consigo Já consigo também Sai daqui, cara Matei um Vamos lá Vão pegando aqui Vira pra cá Vamos pegar esse gigantão aqui, mano Sai daqui, cara Vem cá então, cara Já matei sete pessoas Caraca, mano Não se esqueça de deixar aquele like Se você gosta de jogos assim no canal E se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito, velho Se inscreva aí no canal Mano, 28 mil pontos, hein Ó, já consegui pegar aqui Tô level máximo, beleza Consegui level máximo de novo Não é tão difícil assim Consegui level máximo E já tô com 35 mil pontos, cara Gigantesco Gigantesco Com o meu cortador de grama Maneirão, velho Parece que é melhor ficar na grama Do que ficar pegando os prédios, né Ó, por muito pouco 48.811 pontos, velho Quase bati meu recorde de novo Bora voltar Mano, seria bem mais massa Se tivesse outras fases, cara Não tem outra fase É só essa porque o jogo é recém-lançado, né Não vamos exigir muito do jogo Então vamos com o nosso cortador de grama amarelão No Mou.io Não se esqueça que o link do jogo tá na descrição aqui embaixo Vai na descrição e já aproveita pra deixar o teu like, beleza? Vamos lá Vamos tentar bater o recorde que é 51.600 Vem aqui, pega todas essas flores Rapidão Pega os vazinhos Pega os... Ô, louco, geração grandão Geração grandão Ó, eu nasci muito perto da cidade Pegando aqui, cresceu Agora a gente já consegue pegar as outras coisas E legal que essa grama aqui também dá bastante XP, né Só ficar na graminha de boa Já dá pra crescer rapidão Velho, que legal Que joguinho legal E bem feito, né Agora só falta eles adicionarem novas fases aqui no jogo Adicionando novas fases O jogo fica cada vez mais legal Olha aqui, bichinho Matei... Matei três já Estranho, né Achei que tinha matado só um Mas beleza Vamos pegando aqui Sobe pra cá Pedra ainda não Aqui eu já consigo A fonte Caraca, agora eu já consegui pegar as árvores, velho As árvores gigantonas As construções é difícil Caraca, agora eu já consigo As construções pequenas Vamos lá Level máximo Agora é tudo Agora é tudo Meu Deus, vamos lá Cara, só que parece que é melhor ficar lá na grama, hein Parece que a grama dá bem mais XP do que esses prédios Esses prédios aqui dá muito pouco XP 38 mil pontos Destrói os prédios gigantões E o interessante é que eu tô bem menor que os prédios e consigo destruir eles, né Bem legal mesmo 44 mil pontos Tô crescendo Vamos bater o meu recorde, velho Ah, não vai dar de novo Vou ter que tentar outra estratégia Vou ter que tentar outra estratégia, cara Essa estratégia aqui de pegar os prédios não tá dando certo Quase! Quase! Mas seguinte, ó Eu percebi uma coisa aqui O melhor é eu ir pegar todas as coisas pequenininhas do mapa Pra depois ir atrás dos prédios gigantões Porque pelo jeito, mano As coisas pequenininhas dão bem mais XP que as coisas grandonas Vamos mudar a cor do meu cortador de grama Maneirão Vamos com a rosinha aqui que vai dar sorte, velho A cor rosa vai dar sorte pra gente Foi! Rapidão, velho Vamos tentar bater recorde E pra bater recorde tem que ser bem rápido Já alerdeei Vamos cortando a grama Vamos crescendo Vamos, cara Corta a grama Opa, opa, opei Beleza, agora já pego todas essas coisas aqui Esses arbustos aqui são legais Porque a gente consegue pegar quando tá menor que eles Então em primeiro lugar Sai daqui gigantão Vamos pegando aqui Vamos pegando as coisas pequenininhas Árvore gigantona na minha frente Pô, cara Dá licença Desse jeito eu não vou conseguir bater meu recorde Vamos cortando Vamos cortando Vamos vindo pra cá Pega as árvores de maçã Mata o amiguinho A fonte ainda não consigo Mas vai conseguir Beleza, consegui a fonte Essas árvores tão grandes ainda Ah, velho Falta 60 segundos Eu tenho que analisar o que dá mais XP, né? Se as árvores, se os carros, as construções Só sei que eu tô com 18 mil pontos Meu bichinho tá devagar Meu carrinho aqui tá devagar Vamos pegando esses carros 23 mil pontos, velho Só Peraí 32 mil Tô crescendo Pega tudo essas árvores Essas árvores dão muito XP Meu Deus do céu Aqui é o melhor lugar que tem Ai, não vai dar de novo Vou bater meu recorde, cara Muito cagada 45 49 Quase Mano, eu preciso bater esse recorde Bora continuar Vamos mudar aqui Vamos com a cor azul Claro Eu não fui com ela ainda E ela vai ser a cor da sorte Deixa aquele like, hein? Vamos lá Mano Essa é a cor da sorte Já tô em primeiro lugar Ou ainda não Não tá não, velho Tô em terceiro O cara tá rapidão Calma aí Sai daqui, minguinho Tô nerdiano, velho Vamos lá Vamos rápido Será que vai ser um novo recorde? Tá difícil bater o recorde Matei o gigantão Tá muito difícil bater recorde aqui nesse jogo Pô, velho Essas Tá atrapalhando Essas árvores Essas pedras Tão me atrapalhando 13 mil pontos Pega as árvores Caraca, velho Será que não vai dar de novo? Eu vou ter que fazer uma estratégia aqui, velho Vamos pegando tudo em volta aqui E vamos ver o que vai dar aqui Tá cheio de colhedeira aqui De cortador de grama Nossa, aqui não tá dando ponto nenhum Lascou muito Pega todos esses carros Falta 30 segundos Eu tô com chance agora, galera Tô com muita chance Sai daqui, minguinho Vai dar certo Não vai ser um novo recorde Vai ser um novo recorde, galera 46 50 Vou bater Bati o novo recorde Acho que eu bati agora Falta 10 segundos Caraca, velho Consegui Novo recorde, velho Será que vai dar 60? Acho que não vai dar Mas perto Foi bem perto 57.769 pontos Então, galera Se vocês assistiram o vídeo até aqui Comenta aí embaixo nos comentários Novo recorde Por quê? Porque eu bati o novo recorde do jogo É o novo recorde, né? Galera, seguinte Esse jogo aqui é muito legal Ele é um pouquinho enjoativo Porque só tem uma fase Daí o jogo não fica tão legal assim Mas, mano, só essa fase já tá legal É enjoativo? Um pouquinho Mas tá legal demais Porque, velho, você é um cortador de grama Que sai comendo um monte de coisa E no final tá comendo os prédios gigantes Galera, seguinte Eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram desse jogo Se vocês gostaram desse vídeo Deixa aquele like Se inscreva no canal E me siga lá no Instagram Arroba Matigala Beleza? Esse Instagram que tá aparecendo aqui embaixo Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu E tchau